Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Um ótimo início de semana pra você, sua família, seus amigos, aquela galera que te cerca, que seja uma semana de muita paz, viu? Ó, seguinte, galera, hoje eu queria tratar um assunto aqui com vocês que eu tenho visto muitos, tipo, muitos comentários sobre isso nos vídeos que a gente tem feito, né? E eu gostaria de trocar uma palavrinha com vocês em relação a essa questão de tem poucos inimigos no jogo, né? Vocês têm notado que praticamente quase que todos, né? Os B-Rolls, testes, builds, eles têm focado em mostrar poucos inimigos, né? E na maioria das vezes são inimigos repetidos, como por exemplo esse grifo que vocês estão vendo aí. Todo vídeo alguém fala, pô, mas de novo grifo? Só tem grifo nesse jogo? Galera, vamos lá. Primeiro, não. Não tem só grifo nesse jogo, tá? Tem muitos inimigos. Pra ser bem sincero, até o momento nós temos o conhecimento de 21 inimigos diferentes, Fora os bosses, fora os monstros lendários escondidos de quests, como por exemplo aí a gente viu a própria Medusa, ela vai estar presente. Isso fora os 21, tá? A Medusa, ela vai estar presente. Teve aquele outro que foi mostrado também, a Esfinge, ela vai estar presente também. Tem o dragão final principal também, então só aí já temos 24, né? Fora outros que a gente não viu e não vai ver até jogar. Pessoal, a Bandai, ela tá fazendo um marketing ferrado do jogo, né? Mostrando, no sentido positivo, né? Positivamente falando. Tá mostrando muita coisa do game e tal, pra instigar mesmo a galera a jogar e tal. Só que eles não são bestas, pessoal. Eles não vão mostrar tudo... Ah, tem esse gigante aí. Ó, eles não vão... Eita, eu acho que vocês não estão vendo a mesma tela que eu. É, agora que eu vi que vocês não estão vendo. Mas enfim, depois eu te mostro. É... Então tem muita coisa ainda, né? E eles não vão mostrar tudo isso, pessoal, nas builds de testes que ficaram disponíveis pra que a galera pudesse testar. Não vão, saca? Se isso acontecesse, eles tirariam todo o brilho do jogo. Até porque, desses 21 já catalogados, fora esses extras que eu falei, tem monstros ali citados que a gente não viu em vídeo nenhum. Então fiquem tranquilos, galera. Não tem só... Eu achei que não seria necessário um vídeo desse tipo. Mas todos, quase que todos... E você pode olhar, mas eu estou mentindo. Quase que todos os vídeos que nós temos feito no canal, tem sempre alguém comentando que está com medo do jogo, porque só tem grifo no jogo. O jogo é só matar grifo. Não, galera, não é, tá? Dessas builds mostradas pra gente, né? Nós vimos bastante grifo, porque é um dos bichos mais loucos mesmo que tem. Isso é um fato. E quando a galera está gravando... Até mesmo no meu B-Roll, quando eu gravei, né? Quando eu fui testar o game, o primeiro monstro que eles colocaram pra eu enfrentar logo de início era um grifo. E é tão bonito que é óbvio que eu coloquei nos meus vídeos. Então, todo mundo está colocando o que eles acham mais legal. E o grifo é, sim, um dos mais legais. Porém, não é único, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o que eu estou falando, pra ficar mais claro. Ó, aqui, eu não sei se vocês conhecem o site de Dragons Dogma 2, pessoal, mas caso não, eu incito, eu te encorajo a ir lá, dar uma olhada, porque tem tanta coisa legal lá. E dentre elas, você tem aqui em cima, ó, monstros, pessoal. Tá aqui, ó. O pessoal que tá com medo e tal, velho, entra aqui, monstros. Só aqui, nós vamos ver os 21 monstros diferentes que o jogo tem, fora os monstros secretos, né, de quests e outras coisas que a gente ainda não viu, cara. Ó, então vamos lá. A começar aqui, ó. Draconiano. Vocês se lembram? A gente viu alguns bureaus recentes mostrando esse dragão muito louco, onde a fraqueza aparentemente fica aqui debaixo, aqui, ó, no peito dele, tá ligado? Draconiano. Um monstro da família dos dragões. O Draconiano cospe chamas poderosas. Ele também possui a inteligência pra manipular magia com muita habilidade. Se você encontrar um, prepare-se pra um confronto devastador. Pois é, porque o que a gente tinha visto no último vídeo de ontem, né, tinha um draconiano com sete barras de vida, mano. Então, é. O negócio vai ser osso, tá? Depois, nós temos aqui o Dullahan, um que eu achei incrível. É um cavaleiro sem cabeça, no qual ele usa a cabeça dele também como arma. E a gente viu em alguns trailers iniciais que a Capcom postou pra nós, né? Então, olha aí, mano, eu tô com um Bandai na cabeça porque eu tava estudando bastante aquele... Aquele Sandland, então se em algum momento desse vídeo eu falei Bandai... Não, galera, é Capcom, tá? Não sei, só tô com um Bandai na cabeça, então é Capcom. Aqui é Capcom. Ó, o Dullahan é um cavaleiro coberto por uma chama púrpura que carrega a própria cabeça debaixo dos braços. Obviamente, é um cara que só vai aparecer de noite, né? Ele domina... E é um dos que eu tô bem curioso pra combater. Ele domina e executa a arte da espada com uma postura implacável e mortal. Na escuridão, ele se transforma em uma névoa preta e fica a espreita dos vivos. O próximo é o Talos, que é aquele gigante enorme que eu realmente não sei se nós veremos bastante dele no jogo ou se ele é um inimigo único, que vai aparecer em uma quest única. Eu acho que é em uma quest única. Apresentando o Talos, o lendário gigante de bronze. Emergindo do mar, ele consegue caminhar sobre vales sem dificuldades graças à sua estatura. Com pouco esforço, ele pode causar um caos digno de uma punição divina. Olha aí. Tem vários pontos, né? Pra gente poder enfrentar ele e matar. Mano, olha isso que coisa mais incrível, mano. O Mago Morto-Vivo. Olha que bagulho doido, velho. O Mago Morto-Vivo é o espírito de um sacerdote tomado pelo rancor e que, eventualmente, transformou-se em um monstro. Ele se esconde na escuridão, lançando feitiços poderosos nos céus. Detentor de um grande poder mágico, este ser torna a abordagem diretas no combate um verdadeiro desafio. Então, aparentemente, vão ter que usar também peões ou até mesmo um Horizon que tenha vocação pra magia distante, sei lá. Ó, Abatedor. O Abatedor é um tipo de Goblin que porta uma arma longa. Eles são ágeis em terrenos elevados e bons em realizar ataques de cima. Não subestime a mobilidade deles ou você será facilmente dominado. Minotauro. Nós vimos um ou outro vídeo rapidinho com Minotauros, né? Monstros ferozes e extremamente brutais com cabeça de touro. Um único golpe do seu machado de batalha ou do seu ataque de avanço pode ser fatal. Depois nós temos o Ciclope, que é um que apareceu bastante. Gigantes monstruosamente fortes que impunham armas enormes. A gente tem até uns que têm armadura, né? Com facilidade e não desistem de uma boa luta. Acerte seu único olho com ataque à distância ou teste sua coragem escalando e atacando o seu globo ocular diretamente. Já tá falando o ponto fraco dele aqui. Sauriano rochoso. Olha lá, cara. Esse aqui eu vi em um único B-Roll. No primeiro game a gente tinha bastante daqueles saurianos que são meio que humanoides, né? Eles atacam em pé, tem arma e tal. E a gente tem que cortar o rabo deles pra poder enfrentar. E esse sauriano rochoso é a mesma coisa. Tem que cortar o rabo deles. A gente viu em um B-Roll, acho que em um dos dois últimos vídeos. Animais de quatro patas cujo dorso parece estar coberto de pedra. Eles aparecem em terrenos montanhosos e podem ser confundidos com pedras gigantes rolando. Tente derrubá-los e mire no ponto fraco em seu estômago, ó. Em estômago. Mas eu vi lá no vídeo que arrancando o rabo o bicho fica fraco, então. A não ser que o estômago dele fique no rabo, sei lá. Picador. Olha só, mano. Esse aqui eu não lembro de ter visto no segundo jogo. Um tipo de goblin que se esconde nas sombras da floresta profunda. Velozes. Esses desagradáveis. Eu achei que era desgraçado. Esses desagradáveis inimigos são excelentes em emboscadas e em tirar proveito do terreno que habitam. O grifo. Ninguém aguenta o grifo. Monstros gigantes com asa de águia e corpo de leão. Eles voam alto e circulam no céu atacando assim que avistam suas presas. Não há lugar para se esconder no território desse pássaro gigante. Morto vivo. Olha aí, cara. Morto vivo. Nós teremos morto vivo humano e morto vivo daquela classe leão lá. Cadáveres em decomposição reanimados por forças malignas. Eles surgem na escuridão farejando e atacando os vivos. Felizmente, são vulneráveis ao fogo e ataques sagrados. Esqueleto. Esqueleto. Puta, isso aqui é da hora de noite, hein? Esqueleto. Monstros imortais que vagam perpetuamente na morte. Embora não passem de ossos, a maldição lançada sobre eles permite que continuem se movendo. Cuidado com seus movimentos rápidos, a menos que queira se machucar. Slim, mano. Olha lá. Os slimes podem se arrastar lentamente. Até hoje eu não sei como é que fala isso, galera. É slim ou slime? Não sei. Se arrasta lentamente por terrenos complexos, pois as substâncias em seus corpos dissolvem os inimigos que ficam no caminho. Os ataques físicos não têm efeito contra esse monstro. Olha aí. Ogro, que eu falei pra vocês lá, que parece um lobisomem pé grande, sei lá o que, né? Olha aí. Esse monstro de aparência e de onda é conhecido por sua formidável força e pela predileção por mulheres, cujo odor ele persegue incansavelmente até a captura e tentativa de devoração. É um tarado. Embora seja grande em tamanho, tenha cuidado com a velocidade. É, mano. Se eu não me engano, esse aqui é aquele que dá aquele dois chutes no peito dos malucos que voam longe, né? Golem. Olha aí. Golem eu não tinha visto até os caras lançarem os B-Rolls mais recentes do teste que eles fizeram lá na Califórnia. Forma de vida artificiais criada por feiticeiros. Feiticeiros. Eu sempre falo feiticeiros. É feiticeiros. Feita de uma estrutura de rocha forte e impenetrável que repele ataques mágicos e físicos. A única maneira de interromper seu movimento é quebrar as medalhas no seu corpo. Tá bem claro aqui os pontos fracos, né? Legal. Que mera, mano. Olha aí. Tá aí um bicho que eu acho que vai ser louco enfrentar. Monstros de quatro patas e três cabeças com a aparência de um leão, uma cabra e uma serpente. Cada cabeça tem seu próprio método de ataque, incluindo a capacidade de morder, lançar magia e envenenar os inimigos. Aqui, os saurianos que eu tava falando pra vocês, olha lá. Evoluídos da família dos lagartos, os escamosos saurianos vivem principalmente perto da água e impunham armas semelhantes a lanças. Desmembrar suas caudas pode enfraquecê-los, fazendo com que percam a vontade de lutar. Arpias. Essas desgraças. Mano, é um inferno esses bifos. Essas estranhas criaturas voadoras possuem a parte superior do corpo, levemente semelhante a uma fêmea humana. Elas costumam pairar pelos céus, prontas pra atacar. Seus gritos hipnóticos podem fazer com que você caia no sono. Eu me ferrei. Quando eu fui testar o game lá em São Paulo, mano, o que eu apanhei pra esses bichos? Porque eles mandavam um monte de onda, assim, e aí meu boneco dormia, velho. E eu tinha que ficar esperando meus peões fazerem alguma coisa. Cuidado com esses bichos aqui. São muito chatos. Principalmente se você estiver usando personagens que não tem ataque à distância. Lobo. A gente viu muito lobo. Não tem muito segredo. Obgoblins. Olha lá, mano. Parece um Zork do Senhor dos Anéis. Uma classe superior de Goblin com uma estatura mais desenvolvida. São especialistas em caçar suas presas usando movimentos impecáveis, além de serem muito hábeis com o manuseio de arma. Tomem cuidado pra não subestimá-los. Muito louco as armaduras que eles usam aqui. Que eles usam, né? Goblins. Galera, vou falar uma real pra você. Não tem coisa mais gostosa que bater em Goblin. Mano, é muito gostoso bater em Goblin. Você vai rezar pra aparecer Goblin na sua frente, porque é muito gostoso. Demônios armados com estatura menor que a da maioria dos humanos. Possuem inteligência limitada, mas são ferozes e se movem por instinto. E esses daqui são, pelo menos até o momento, os 21 monstros catalogados, fora os especiais que eu comentei com vocês, chefes e esse tipo de coisa. Então, assim, galera, vocês que estão com medo de jogar o game naquele lance de, ah, tem pouco inimigo, que zoado, só mostram 2, 3 tipos de inimigo nos vídeos. Calma. Só que nesse vídeo vocês conheceram 21, né? Fora os que eu falei, extras. Mas os que certamente nós teremos acesso no jogo final. Calma, cara. Calma, né? E outra, eu sei que ninguém é obrigado a comprar o que não gostar. Então, fica de olho nas análises. Se o jogo chegar pra gente em tempo de fazer uma análise ou sequer uma primeiras impressões do jogo final, eu vou citar esse tipo de coisa pra vocês, a quantidade de monstros e tal. Mas, através desse artigo que a gente viu aqui, pra mim tá mais que claro que existe uma quantidade bem interessante e que outras tantas a Capcom tá escondendo pra que o jogador tenha acesso jogando, pesquisando, olhando e fuçando, né? O próprio responsável pelo game, o próprio Tsuno, ele falou demais sobre a questão dele ter se esforçado em colocar coisas no mapa no qual nós teremos que procurar. Então, calma, tá? Calma que o jogo tá robusto. Quanto a esse quesito, você não precisa se preocupar.